Em qualquer situação o povo de Deus tem vitória Pra perder uma batalha e não conhece a derrota Deus abriu o mar vermelho, Israel passou E os leões da cova Daniel não devorou Um gigante caiu por terra com a pedra de Davi Jericó foi sentiada e o muro caiu Quando Elias orou o fogo do céu surgiu Quem confia num Deus como o nosso tem vitória Deus vai na frente, Deus vence a guerra Destrói as barreiras, fecha a boca dos leões Quebra as correntes e vence o inimigo Em nome de Jesus te livra do perigo Em qualquer situação o povo de Deus tem vitória Nunca perdeu uma batalha e não conhece a derrota Deus abriu o mar vermelho, Israel passou E os leões da cova Daniel não devorou Um gigante caiu por terra com a pedra de Davi Jericó foi sentiada e o muro caiu Quando Elias orou o fogo do céu surgiu Quem confia num Deus como o nosso tem vitória Deus vai na frente, Deus vence a guerra Destrói as barreiras, fecha a boca dos leões Quebra as correntes e vence o inimigo Em nome de Jesus te livra do perigo Deus vai na frente, Deus vai na frente, Deus vence a guerra Destrói as barreiras, fecha a boca dos leões Quebra as correntes e vence o inimigo Em nome de Jesus te livra do perigo Em nome de Jesus te livra do perigo Em nome de Jesus te livra do perigo Amém E aí